ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera esse aqui é o Felipe do 7º Episódio de Sin City bom vamos continuar com a nossa nova cicada aqui Felipe City quem não viu o último Episódio velata mas bom vamos ver o que eu faço aqui nesse Episódio de Sin City eu badei a fazer duas cílias aqui ai e eu Bom, esse aqui eu acho que eu vou passar sem ser uma área nesse caso. Aí eu vou passar um carro com essas botinhas de pé. E aí eu vou passar um carro aqui. 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 E aí eu vou acelerar até o tempo. E aí eu vou na cabeça. Vê se vem mais dinheiro pra cento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, coloquei terminado o seu ônibus. Eu vou fazer uma universidade aqui que eu faço um acesso para que cais. Bom, o que acontece aqui é uma alma pescada. Bom, eu acho que vamos fazer uma operação. Eu acho que vamos fazer uma operação. Bom, eu acho que vamos fazer uma operação. Bom, eu acho que vamos fazer uma operação. Bom, eu acho que vamos fazer uma operação. Eu acho que vamos fazer uma operação. Bom, 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 eu acho que vamos fazer uma operação. Vamos fazer uma operação. Bom, eu acho que vamos fazer uma operação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.